Você sabe o que faz e quanto ganha um estoquista? Confira no vídeo de hoje da série Cargos da Logística. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você, que assim como eu, é apaixonado por logística. O estoquista, como o próprio nome já sugere, é aquela pessoa que toma conta do estoque de uma empresa. Normalmente, as empresas que contratam o estoquista são aquelas que não têm como atividade principal a logística, como, por exemplo, o comércio, a indústria ou a construção civil, entre outros. Geralmente, o estoquista toma conta do estoque de insumos ou mesmo dos produtos a serem vendidos, até no caso de suprimentos, produtos de limpeza ou material de escritório, por exemplo. Algumas das funções dos estoquistas são receber, conferir e armazenar os produtos ou materiais que recebidos no estoque da empresa, fazer os lançamentos de movimentações de entradas e saídas, controle da documentação, distribuir os produtos e materiais a serem expedidos, que vão sair daquele estoque, preservar o estoque limpo e organizado, mantendo sempre a facilidade de movimentação de materiais dentro do estoque, embalar, desembalar os produtos de acordo com a necessidade da logística da empresa, da movimentação que vai ser feita. Às vezes o produto, por exemplo, ele chega numa caixa master, ele precisa de ser recebido e dividido em embalagens de venda, que são as embalagens menores, como, por exemplo, uma caixa de sapato, que vem com 12 caixas menores, o estoquista recebe na loja, confere, chegou às 12, ele tem que tirar de dentro da caixa master as 12 caixas, e aí, a partir daí, ele leva para a área de vendas apenas a caixa de venda realmente do produto. Em geral, as empresas exigem apenas o incílio médio para essa função. É uma posição que demanda muita atenção, controle e organização. Normalmente, naquela unidade onde o estoquista trabalha, ele é o responsável pelo estoque daquela região, ou daquele armazém, ou daquela filial, ou daquela unidade. Atualmente, temos uma grande demanda por estoquistas. No ano de 2020, houve um aumento de 28% de contratações de carteira assinada para essa função em relação ao ano anterior, em 2019. É um número que chama a atenção, porque foi um ano bastante complicado com a questão da pandemia, muitas empresas passaram grande parte do ano fechada. Mesmo assim, a gente conseguiu ver um aumento das contratações para essa função. Então, é uma função que está em alta no mercado atualmente. E aí, já está pensando em assumir uma vaga como estoquista? Recentemente, eu fiz um vídeo com 7 dicas práticas para ajudar você a montar o seu currículo e se preparar para uma entrevista na área de logística. Eu vou deixar esse vídeo aqui no card, aqui desse lado, desse lado, não sei. Também aqui embaixo na descrição desse vídeo, para facilitar para você ir lá assistir e se preparar para conquistar a sua vaga como estoquista ou qualquer outro cargo de logística que você estiver buscando. Você quer saber quanto que ganha um estoquista? Bom, eu vou te contar. Mas primeiro, vou pedir para você se inscrever no nosso canal, que toda semana nós temos vídeos novos com conceitos, curiosidades, temas do momento, tudo sobre logística e supply chain. De acordo com o CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o salário médio de um estoquista é de R$ 1.449,37. Esse é o valor médio, podendo variar entre R$ 1.101,26 até R$ 2.629,07. O menor salário encontrado na pesquisa foi no setor de comércio varejista de artigos eletroeletrônicos e o maior na área da construção civil. Esses valores eu peguei nessa pesquisa, mas são aqui para a região de Belo Horizonte, que é a região onde eu moro. Eles podem variar um pouco de acordo com a sua cidade ou com o estado que você mora. Mas a ideia desse vídeo é para você ter uma base de quanto ganha mais ou menos um estoquista. Bom, pessoal, esse é o resumo do cargo de estoquista. Você conhece alguém que trabalha nessa função? Me diz aqui nos comentários qual é o próximo cargo que você quer ver aqui na série Cargos da Logística. A gente sempre vai falar um pouquinho de o que faz no dia a dia, qual é o salário médio para aquela função, com alguns exemplos práticos dos cargos que normalmente tem nas empresas de logística. Conto com vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!